Um dos devocionais mais aguardados de 2025 já foi lançado e nós aqui da Plenitude já temos ele aqui em mãos para mostrar com mais detalhes para você. Estou falando dele, é claro, Café com Deus Pai 2025. Fazer um devocional pode te aproximar de Deus e deixar seus dias ainda melhores. E nisso o Café com Deus Pai é excelente, porque ele tem uma linguagem acessível, uma leitura muito intuitiva, que é muito boa, inclusive para quem ainda não tem o hábito de fazer o devocional. E além dele estar com todos os devocionais atualizados, o design dele mudou bastante também e eu já vou mostrar para vocês aqui com mais detalhes para você ver de parte. E se você está conhecendo agora o canal da Plenitude, não se esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para você não perder as novidades que chegam por aqui. Bom, e logo de cara a gente já tem a capa dele aqui, que está com essa cor aqui bronzeada, se diferenciando do ano passado. Tem os detalhes em dourado aqui, que já é bem característico do Café com Deus Pai, aqui na parte de trás, os detalhezinhos. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele tem uma textura diferente. Quando você passa aqui dá para você ver a textura, lembra um pouquinho o escama ou algo do tipo. E aqui você tem o título dele, que é Porções Diárias de Transformação. Aqui em cima você tem aqui o selo de Best Seller, com mais de 5 milhões de unidades vendidas. E aqui você tem os detalhezinhos do que ele entrega para você. Uma mensagem para cada dia do ano, páginas intuitivas, frases em destaque para inspirar o seu dia e o plano de leitura bíblica. E essa capa aqui ficou bem bonita, bem diferenciada. Aqui a lateral dele, com o nome do autor, Café com Deus Pai. E aqui o título também, Porções Diárias de Transformação. Bom, e aqui por dentro, logo quando a gente abre, a gente tem aqui um resumo falando sobre o autor. Para caso você não conheça, você pode ter uma noção aqui da história dele, ver quem ele é. E aqui já no comecinho você tem aqui algumas informações. Aqui, por exemplo, mostra aqui alguns detalhes do devocional. 365 dias, frase em destaque para cada devocional, tem a palavra-chave para você meditar ao longo do seu dia, tem o espacinho para as anotações e aqui você vai encontrar também algumas páginas interativas para você escrever, anotar e coisas do tipo. E aqui também você encontra algumas dicas aqui de como fazer o melhor uso do seu devocional. Na página seguinte tem também aqui, o Momento Diário Café com Deus Pai, que é para te ajudar a criar hábitos. Tanto que nessa parte que ele até fala, que é um pouquinho de uma pesquisa, que constatou que para você adquirir um novo hábito, é necessário pelo menos 21 dias de práticas ininterruptas desse hábito. Então aqui tem essas marcações que vai do primeiro até o vigésimo primeiro dia aqui, que é para você ir anotando conforme você vai avançando aí no seu novo hábito. E aqui no início de cada mês aqui, você encontra isso aqui, você tem uma frase que é para te inspirar e na sequência você já tem aqui o mês a qual ele vai se referir aqui ao devocional. Na sequência você tem uma arte aqui, todos os meses tem algum tipo de arte nesse estilo. E aqui é o devocional, a estrutura dele é a seguinte, o título do devocional para aquele dia, nesse caso aqui para 1º de janeiro aqui, pronto para a maratona. Logo abaixo aqui você tem o versículo que vai servir como base para reflexão. E aqui você tem o desenvolvimento da mensagem, que é o devocional. E aqui no ladinho você tem também aqui o detalhezinho aqui da caneca, você tem uma frase aqui também. Aqui é para você saber qual dia do devocional você está, 1º de 365. Aqui tem a recomendação de leitura bíblica, Gênesis capítulo 1. E aqui tem a palavra-chave desse devocional. Nesse caso aqui, perseverança, que você vai utilizar essa palavra para meditar ao longo do seu dia. E aqui um pequeno espaço para eventuais anotações que você faça ao longo do seu devocional. E essa estrutura vai se repetindo ao longo de todo o devocional. Então, por exemplo, aqui no mês de abril tem a frase aqui, aqui tem a apresentação do mês. Logo na sequência você tem aqui uma arte. E aqui o desenvolvimento do devocional. Na parte superior você encontra o dia e o mês, então aqui no caso 1º de abril. Bem aqui na metade do ano, você encontra essa parte aqui, que é para você deixar aqui o seu comentário, deixar a sua reflexão de como tem sido fazer o devocional dia após dia. E outro detalhe muito legal é esse marca-páginas exclusivo que eles têm aqui, que é um formato de xícara. Ele abre aqui e você encaixa ele na página. Então, vou mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, você pega aqui o seu marca-página, você encaixa ele assim na folha. Ele fica desse jeito aqui. E aí, na hora que você fecha ele, ele fica marcadinho aqui com a xícara. Então, você já sabe aonde você parou. Fica fácil de você continuar depois. E assim segue todo o devocional. Você tem aqui uma mensagem final, para te fazer refletir mais um pouquinho, já se preparar para o próximo devocional, que é o do ano de 2026. E aqui também você tem um QR Code para você acessar as redes sociais e ter mais informações. No finalzinho aqui também tem mais informações aqui sobre o projeto Café com Deus Pai e o autor também. E aqui, nesse finalzinho, você tem também aqui uma assinatura do autor. E tem essa marcação aqui, como se fosse um selo do Café com Deus Pai, com um desenho de café aqui. E assim, você finaliza o seu devocional. Bom, então esse é o Café com Deus Pai 2025. Você pode ver aí agora, com todos os detalhes, a parte externa, a parte interna também, todo o conteúdo dele. E não tem segredo, o Café com Deus Pai é um sucesso desde que ele lançou. Já tem vários anos seguidos aí, que ele é um dos devocionais mais conhecidos e mais vendidos. E é muito bom para quem ainda não tem esse hábito de fazer o devocional. Então, para você que quer começar a fazer um devocional, ou para você dar de presente para aquela pessoa que precisa começar um devocional novo, é uma excelente opção. E para você adquirir o seu Não Perde Tempo, lá no site da Plenitude, ele já está disponível, com um valor muito especial. E todos os links para você ter mais informações vão estar aqui embaixo na descrição. Então, curte o vídeo, acessa a descrição, e comenta aí qual devocional você quer ver por aqui no canal da Plenitude, que a gente traz para vocês. Uma ótima leitura e até o próximo vídeo.